Salve, gente! Começando mais um vídeo para o canal, meus amores! É isso aí, o vídeo hoje é o quê? O monjogome! Quem sabe o que é monjogome? Acho muito difícil vocês saberem o que é isso, né? É o mais fácil do mundo! Gente, aqui é monjogome, a gente vai fazer a receita pra vocês. É tipo um bredo. Bredo de monjogome com a gingopa. É um mato, minha gente, que a gente come com carne, entendeu? A gente come ele com carne, vai preparar pra vocês, pra vocês verem como é uma delícia. Na cidade de vocês, na cidade de vocês é difícil. Na cidade de vocês é difícil ter, mas aqui a gente tem, porque a gente mora em sítio, né? E aqui é mais mato, aí tem. Vamos preparar pra vocês um bredo com carne de charque, que vai ser uma delícia, tá? Deixa o seu like aí, se inscreva no canal, segue a gente nas redes sociais, tá aqui? Isso é muito importante. Deixa eu falar um pouco. Deixa eu falar um pouco. Não quero mais nem falar, não. Não tem mais o que falar. Bora lá com a gente! Primeira coisa a fazer, gente, é ir separando da lagarta, né? Porque eu tenho uma lagartinha aqui num biquinho, sabe? Que aí você sempre dá uma lagartinha dentro dele. O bredo é isso aqui, minha gente. É um mato, que a gente não sabe nem explicar direito. É uma delícia, né? É uma delícia. Tá pouco, boi, comer. É. A gente sempre comeu isso na infância, minha gente. Sempre. Isso matou muita fome. É uma delícia. Todo mundo aqui no... A maioria das pessoas aqui, né? Sabe o que é isso. Sabe o que é isso. Se vocês não sabem o que é isso, pesquisa na internet, tá? Você vai colocar lá, monjo ou gome. O que é? Que vai aparecer tudo incertinho pra vocês. Tem que tratar ele bem tratado, gente. Porque de vez em quando tem uma... Uma lagartinha, né? Essa aqui tá até limpinha. Não tá muito suja de manhã. Bora aqui, ó. Tira essas flores dele. Pode ver que ele tem as flores, ó. Tá vendo? E tira as folhas que tiver mais sofrida pela lagarta. Aí vai limpar aqui tudo incertinho. Aí daqui a pouco a gente volta, tá? Vai botar aqui pra escaldar, tá? Depois de lavadinho, bem lavado, bem escolhido. Tem que olhar bem olhado, porque... Vou botar um bocado aqui e um bocado em outra vasilha. Porque essa daqui só não vai dar. Botar pra escaldar agora, viu, gente? Leva pro fogo. Sem pressão, sem nada. Escaldando normal. Olha aí, meu povo. Já tá escaldado? Tá pra cá. Pra depois levar pra lá de novo. Que o outro tá escaldando ali do lado lá. Hum, que cheiro de bom. Né? Já tá com cheiro bom. Cheiro de infância, minha gente. Eita que a gente comia muito no sítio isso aqui. Já escaldou. A gente escalda. Paca, pode tirar. Qualquer coisa que tiver, né? É, e também o azedo, que ele é bem azedo. Bem azedinho. É o que forma ele gostoso, hein? Uhum. Ai, minha gente, isso é bom demais. Isso é fit também. Não é fit? Foi lavado, bem lavado, viu? Porque tem que lavar bem no grau. Com um monte de água. Foi bem tratadinho. Escaldar ele direitinho. Para depois a gente preparar ele. Normalzinho. Você já tá vendo ali, né? Algumas verdurinhas. É. A verdura, ó. Tá tudo aqui. Aqui, minha gente, eu cortei tudo. Tá tudo misturado, tá? Tem aqui, tem cebola. A verdura que a gente coloca é cebola. Pimentão. Pimentão. Alho, tomate, coentro. Só meto. E alho, né? Eu falei alho? Não sei. E alho. A gente não coloca esse negócio de chuchu, de batatinha, essas coisas não, tá? Você coloca esses mais verdinho. Que gostoso. E carne de charque, lógico. Que não pode faltar, né? Um charque. Você prepara como se estivesse preparando um peixe, né? Que peixe a gente não bota batatinha, essas coisas. É. Estrela aqui, rasgando na bolsa da carne. Tá bom. É isso aí. Aqui é simples, viu? Já escaldou tudo direitinho, minha gente. Já escaldado, já tá no grau. Agora é hora do preparo, viu? Bota um pouquinho de óleo. Eu sei que pode comer óleo, né? Um pouquinho de nada. Só assim mesmo. Um pouquinho de... Cominho. Aqui a gente deixa de tempero, mas lá é cominho, né? E... Coloral. Coloral. Coloral pode botar mais um pouquinho. Tempero não bota nada, não. Aí todas as verduras, já dá tudinho aqui, né? Tomate, cebola, pimentão e coentro. Tudo de dentro. Não tem esse negócio de refogar, não. Aqui é... Não, não precisa refogar, não. E não bota em sal, porque a charque... Já tem sal, né? Já tem sal. Charque. Dá uma mexida aqui. Tá? Botar no fogo. E depois eu trago o resultado pra vocês. Ah, foi pronto. Agora vai pro fogo, minha gente. Aí daqui a pouco, quando terminar, a gente trai o resultado pra vocês, tá bom? E lembrando que isso é bom, gente. Você comer com cuscuz, ou se não tomando aquela velha cerveja. Caso que a gente não vai fazer hoje, que a gente tá de ressaca. Não tô querendo beber, não. Mas, ó, isso com a cachaçinha, eu vi, ó. É bom pra que ele toma pitú. Quando a verdura cozinhar, minha gente, já tá no ponto do negócio. É, quando a verdura vier a cozinha. Então, vai lá. Ó, gente. Que delícia. Você tinha que fazer aí, ó, a charque. Cozinha no instante, gente. É facinho. O moço já colocou aqui, ó. Com cuscuz. Né? Com cuscuz, combina com tudo, né, ó. Ai, ai. Isso é bom demais, minha. Tá doido. Então, essa foi a receitinha da gente, minha gente. Tá bom? Tá, se isso tudo empatou? Então, lógico. Tem pimenta já dentro? Não. Ó. Sai! Minha carne! Sai! Não, não. Pega a minha carne. Ah, rapaz, eu não achei nenhuma carne lá dentro, rapaz. Sai daqui. Ah, não vai procurar. Não é doido. Ela quer pegar a minha carne no charque. Gente, deixa o seu like aí, inscreva-se no canal, segue-se nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado da receita, tá? É, procura aí em algum sítio na cidade de vocês, porque na rua não vende. A gente tem que catar no mato, tá? Foi isso aí. Tchau! 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 Tchau!